O próximo tema, eu o encarco como uma forma de celebrar o abraço e abrirmos os braços para a vida. Chama-se de Braços Abertos. Na janela vejo o mar e esta página tão maior, como separar-se o tipo ao pé de nós. Como o sonho é que se vai, feito de asas e de gente que se entrega a cantar com uma só voz. Sabes que vou chegar com braços abertos. 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 Sou da terra de quem diz que a vida é uma canção de amor, que toda a gente vive o sonho que quiser. É voar e ser feliz para dar e ser melhor. Sabes que vou chegar com braços abertos. Há uma terra que te espera e um céu que aconteceu. E o sol daquilo nas pontas do amor Há uma lua que se deita Para deixar amanhecer Enquecendo detrás ao calor Sabes que vou chegar de braços abertos 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 Sou da terra de quem diz Que é vida é uma canção de amor Que toda a gente vive o sonho que quiser Sou da terra do Teal Fonte Deixar minhas e marafalos Sabes que vou chegar de braços abertos Na janela vejo o mar E esta paz é tão maior Como se passe o tempo ao pé de nós Fazer amigos viajar É o que nos faz sentir Que a vida é melhor Vou voar e voar Agora vocês Sabes que vou chegar de braços abertos 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 Sabes que eu vou chegar com braços abertos Sabes que eu vou chegar com braços abertos Sabes que eu vou chegar com braços abertos